Salve galera, olha aí quem tá esperando nós pra ir trampar, mano, boleira, mano Vamos trampar mais um dia, tirar a carteira aqui do bolso, mano Mais um dia rapaziada É galera, vamos gravar mais um vídeo aí, hoje eu vou estar falando pra vocês Se compensa comprar um polo à vista ou financiado Muitos aí tem dúvida, eu vejo muitos comentários de vocês aí no canal E eu vou falar pra vocês aí, qual tipo de compensa financiado, se compensa pagar à vista num polo Vamos conversar aí, vamos também trampar, mano, na correria de trampo Vamos gravando, mano, vamos acompanhando, vou pôr a câmera na cabeça agora Deixa muito like, compartilha o máximo que vocês puderem Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos no seu celular E bora nessa, amém Fechar a porta aqui, molecote Vou colocar o cinto Bora pra mais um dia de trampo Graças a Deus Tamo certinho, máscara Tudo ok Bora pro trampo, molecote Já tamo aqui no carro vlog, molecote Tamo indo trampar Mais um dia de trampo aí E rapaziada, lembra que eu falei sobre aquele papel ali que tá ali, mano Sobre o orçamento, esse papel aqui, ó O orçamento aí de quanto vai ficar pra mim fazer tudo que tem que fazer no polo Vocês vão se surpreender E esse papel ali a gente vai comentar aí logo logo sobre ele E bora trampar E hoje, como eu disse no primeiro aí no começo do vídeo, a gente vai falar pra vocês Se compensa comprar um polo à vista ou financiado, cara Muitos têm dúvida sobre isso Eu vejo muitos comentários no canal Sobre isso Sobre se vale a pena comprar um polo financiado Nossa, tirar a folha ali Parece que a folha entrou lá pra trás dos bancos, molecote E vamos estar conversando sobre isso Rapaziada, a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês Mano, eu acho que compensa vocês comprar um carro à vista, cara Comprar um polo à vista Muitos que querem comprar aí, eu acho que compensa muito mais O porquê O porquê, cara Eu acho que você vai sair de dívida Você vai poder evoluir nas coisas Comprar as outras coisas que vocês quiserem Não vai ficar se apegado em dívida Porque carro financiado, vocês sabem como que é É complicado Mas eu também sei que é complicado Você comprar um carro à vista também Você vai falar lá Pô, 20 mil, cara 20 mil, cara Como que eu vou comprar um carro à vista, cara? Eu tenho família Tenho não sei o quê Não tenho tanto dinheiro assim pra comprar um carro à vista Cara Pra falar a verdade pra vocês também Claro, eu não tenho Eu não tenho filho pra cuidar Eu tenho meu pai, minha mãe e minha irmã Sou solteiro Então Eu consegui Ajuntar o dinheiro aí Mas não foi questão de De pouco tempo Demorou muito pra mim conseguir ajuntar esse dinheiro Pra comprar um polo à vista Demorou bastante Mas quem sabe aí você não tá num trampo bom aí Ganhando um dinheirinho bom Um salário bom E você consegue primeiro aí Consegue em pouco tempo aí Conquistar Seus 20 mil Seus 30 mil reais Dependendo quanto você ganha Porque eu consegui comprar meu polo Na época que eu era aprendiz, cara Que eu guardava dinheiro também Na época que eu era aprendiz Consegui reformar o Voyage quase inteiro Gastei muito dinheiro no Voyage Com um salário de aprendiz E depois Consegui outros trampos também Como trampo no mercado também Consegui ajuntar um bom dinheiro Fui conseguir comprar o polo à vista, cara Mas demorou, cara Pra falar pra vocês que foi fácil Não, não foi fácil Foi complicado, cara Mas Quando a gente quer Realizar algum sonho A gente foca naquilo, mano A gente consegue E Carro financiado é complicado, cara Carro financiado você tem todo mês ali Pra pagar 800, 900 contas Eu acho que um polo financiado aí Você ia pagar Uns 850 contos A uns 800 contos aí De parcela Nossa, tá frio, rapaziada Frio pra caramba E tá garoando, cara Pensa O negócio tá trash, moleque Tá frio pra caramba Você tá doido Então, é Financiado todo mês ali Você tem que tá Deixando um dinheirão lá pra eles Pro banco Então eu acho que Quebra muito as pernas, cara Pra você pagar 800, 900 contos Num carro Eu acho que Que se você for financiar Você pode falar assim Pô, garro Eu não tenho o dinheiro que você tem aí Pra comprar um polo à vista, porra Mano É Uma coisa que eu falo pra vocês aí, mano Ajunta um dinheiro Vai guardando dinheiro aí Não tenha pressa de comprar carro Você pode sim Comprar um carro financiado Tudo bem, mano Se você tiver condições de comprar o financiado Compra, mano Mas só que Eu acho que A menor parcela possível Que vocês deixarem no carro Eu acho que é melhor pra vocês Porque, mano Pagar 700, 900 contos Ou 800 É complicado, mano Primeiro mês ali Você vai ver Aquela quantia de dinheiro Que você recebe Indo tudo pra tívida de carro Aí no segundo mês Você já vai pensando No terceiro Você vai pensando No quarto mês, cara Você já começa A cabeça fica milhão, mano Que você não consegue conquistar outras coisas Porque você tem seu carro Você não consegue sair Você não consegue gastar muito dinheiro Por causa que você tem um carro pra pagar Então atrasa muito a vida, cara Você ficar É... Ali em dívida, cara Eu acho que não compensa Ficar muito em dívida, não, cara Isso aí acaba com você mesmo Acaba com sua vida aí Social E... Mas, rapaziada É isso aí que eu deixo pra vocês, mano Acho que compensa sim Você cobrar um carro à vista Olha aí o Golfão Que chave Eu paguei Meu pólai saiu 20 mil pra mim E... Falar pra vocês aí que Na hora que eu fui pagar lá, cara Falar pra vocês que aperta o coração Aperta sim Porque você... É um dinheiro que você ajuntou lá Várias batalhas Várias vezes a pé Andando pra lá, pra cá Pra conseguir comprar um carrinho E você vê seu dinheiro indo assim Mas é... Mas o dinheiro tá indo Por uma coisa que vai te trazer Fazer bem na sua vida, tá ligado? Vai te trazer um conforto Vai trazer uma melhoria na sua vida Então eu acho que você não pode ter muito medo De arriscar em algumas coisas Você tem vontade de comprar um carro Vai lá, compra mesmo Não fica só pensando em dinheiro Em gastar Mano, compra um carro, velho Se você não tem carro Se você quer uma melhoria de vida Vai lá, compra um carro mais novo Mano, que você vai ver Como que vai fluir sua vida aí Vai te ajudar bastante Então eu acho que super compensa Vocês comprarem um carro novo aí Um carro bom aí Pra vocês terem No dia a dia Um conforto Eu acho que vocês merecem também Mano, você que tá trampando aí Direto aí Nas batalhas sempre Você também é merecedor Mano, você também merece Conquistar um carro da hora Pra você Dar um rolezinho Dar uma volta por aí Mano, então eu acho que Super recomendo Então é isso aí, rapaziada Entre um carro financiado Ou um carro à vista Eu acho que vale a pena Vocês comprar um polo à vista Mano, se você tiver Um dinheirinho aí Mano, ajunta mais um pouco Espera mais um pouco Se você tiver um dinheirinho Pela metade Espera mais um pouco Que tem muita oportunidade Muito cara apertado Vendendo aí Pouco Por preço baixo E você vai conseguir Um polinho da hora Mano, e é um carro super top Carro que eu super recomendo Pra vocês Financiado atrasa um pouco A vida, mano Que você tem que ficar Pagando todo mês ali Então quebra um pouco As pernas, cara Sei que muitos caras Têm essas dívidas De carro financiado Sei como que é Eu conheço pessoas Que tem também Complicado pra caramba Mas é isso aí, rapaziada Que eu deixo pra vocês Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Vamos deixando muito like Se inscreva no canal Ative o sininho, rapaziada Compartilhe o máximo Que logo logo vai vir Muito vídeo top aí no canal Tô com uns par de vídeo Editando aí Vai vir muita novidade Só agradeço a vocês por tudo Tamo junto, é nóis E fui, mano Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri